Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose Viva Ticorieso Percor Maria, esse dia 10 de janeiro de 2022. Nessa segunda-feira eu queria agradecer mesmo de coração todas as pessoas que contribuem com o Teose, muita gente mesmo com o seu pouco ajudam aqui essa obra de evangelização. Confio no Teose, muito obrigado mesmo de coração todos vocês que contribuem, que ajudam com o pouco que vocês podem, mas isso faz uma diferença enorme que Deus retribua vocês aqui 100 vezes mais e depois no final com a vida eterna. Hoje nós estamos começando o tempo comum. Nesse dia, nessa segunda-feira, nós estamos na primeira semana do tempo comum. E nesse ano, esse maior tempo, o tempo maior da igreja, que é o tempo comum, nós vamos dar uma pequena pausa para depois, em fevereiro, no final de fevereiro, entrar na quaresma, propriamente dito. Mas nós vamos caminhar então agora, vamos começar o tempo comum. E nós estamos na primeira semana. E nesse tempo, nós vamos caminhar aqui, no meio de semana, com o evangelho de São Marcos, aliás, e aqui, lógico, com a Catena Áurea, com o Santo Tomás de Aquino e com os santos. Isso a gente não erra, eu não consigo errar, né? Seguindo aqui a Catena Áurea e o evangelho, e aqui também a meditação, a hermenêutica dos santos padres. O evangelho, então, de hoje, quando começa qualquer evangelho, é Marcos, no capítulo 1, versículo de 14 a 20. E o começo diz assim, no versículo 15, né? O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Clássico, para nós começarmos, qualquer a que tempo. O que Deus quer para cada um de nós nesse tempo comum, depois que você, aí, celebrou o Natal, epifania, final de ano, batismo do Senhor. O Senhor, Ele quer reinar na tua vida. Ele quer reinar no teu coração. E olha o que diz aqui o pseudo-crisóstomo na Catena Áurea. Uma vez que o tempo se havia completado, isto é, quando chegou a plenitude dos tempos, e Deus enviou o seu Filho, e foi conveniente que o gênero humano obtivesse a última distribuição de Deus. E por isso disse que aproxima-se o reino de Deus. Você que está acompanhando comigo a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia, esse ano de 2022, nós vamos ler a Bíblia toda. No começo de Gênesis, você viu ali Noé, você viu as histórias dos patriarcas, como que Deus tentou, de certa forma, se comunicar com o homem. Só que o homem, Ele não levou a sério ali o Senhor, e a última alternativa de Deus foi enviar o seu Filho amado para fazer essa ponte. Por isso que o tempo se completou. Tá bom, já tentei tudo, como no Antigo Testamento. O tempo se completa, então agora a gente começa de novo. E é por isso que diz, aproxima-se o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo a essência. O mesmo que o reino dos céus, enquanto seja diferente pela razão. Compreende-se, pois, o reino de Deus como aquele onde Deus reina. O reino de Deus é onde Deus reina. E nesse tempo comum, Deus tem que reinar na tua vida. O que que você, qual que é o teu rei, ou o que que, quem você vai deixar reinar na tua vida? Nesse ano de 2022. Quem vai reinar sobre a tua vida? Quem é o rei dos reis? Quem é o senhor dos senhores? Quem que você vai deixar reinar? É a mesma pergunta. Isso, no entanto, ocorre na região dos que vivem. Quando vendo Deus face a face, elevam-se em direção das boas promessas. Nós conseguimos ver Deus face a face porque ele se revelou na humildade de Belém. Ele se escondeu nos traços de uma criança. Dá pra eu ver Deus face a face? Ou talvez alguém queira compreender aquela região com amor ou alguma outra confirmação daquele que se reveste da imagem das coisas de cima. Se compreende como o céu. O reino dos céus é a imagem das coisas de cima. Se é a imagem das coisas de cima, você tem que ter também a imagem das coisas de cima. Pois é muito claro que o reino de Deus não se encerra num local, nem temporalmente. O reino dos céus está próximo, está perto de nós. E o reino dos céus começa em você. O céu começa em você. É tempo de nós colocarmos tudo aquilo que nós vivenciamos no Natal, no tempo natalício, no tempo ali onde Jesus nasceu na humildade de Belém, o tempo da epifania, do batismo, levar a sério o teu batismo, é tempo de colocar tudo isso em prática. Por isso, sejam bem-vindos ao tempo comum. Sejam bem-vindos ao tempo comum de colocar o extraordinário no comum da sua vida. Pela intercessão de São Chabel de Manglupe, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.